Você ainda lembra daquelas promessas Da noite de lua que você me fez Da chegada a hora vim cobrar a conta O tempo tá passando, agora é minha vez Eu tô esperando uma resposta sua Estou esperando apenas um sinal Meu cavalo tá selado no pé da porteira Pra gente fazer besteira dentro do curral Eu tô esperando uma resposta sua Estou esperando apenas um sinal Meu cavalo tá selado no pé da porteira Pra gente fazer besteira dentro do curral Bye, bye, tchau, tchau Pra gente fazer besteira dentro do curral Bye, bye, tchau, tchau Pra gente fazer besteira dentro do curral A lua está linda E o céu todo estrelado Você imagina Nós dois abraçados Eu tô esperando uma resposta sua Estou esperando apenas um sinal Meu cavalo tá selado no pé da porteira Pra gente fazer besteira dentro do curral Eu tô esperando uma resposta sua Estou esperando apenas um sinal Meu cavalo tá selado no pé da porteira Pra gente fazer besteira dentro do curral Bye, bye, tchau, tchau Pra gente fazer besteira dentro do curral Vai, bye, tchau, tchau Pra gente fazer besteira dentro do curral Bye, bye, tchau, tchau Pra gente fazer besteira dentro do curral Bye, 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 tchau, tchau Vai, bye, tchau, tchau Pra gente fazer besteira dentro do curral Mas de vaqueiro Um poeta das vaquejadas pra vocês Acesse PirateiVocêDeus.net O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Aqui é padre vaqueiro O poeta das vaquejadas Meu cavalo é bom, despoço e tem coragem Não respeita ramagem nem galho de catinheira O meu cavalo é cavalo de morão Infestada a patação é cavalo de primeira Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Vai pegar o boi que corre na sua frente Cavalo inteligente, ele lhe obedece Tudo que ele pede, esse cavalo faz Dessa vez esse boi cai ou esse vaqueiro desce Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Meu cavalo é bom, despoço e tem coragem Não respeita ramagem nem galho de catinheira O meu cavalo é cavalo de morão Infestada a patação é cavalo de primeira Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Vai pegar o boi que corre na sua frente Cavalo inteligente, ele lhe obedece Tudo que ele pede, esse cavalo faz Dessa vez esse boi cai ou esse vaqueiro desce Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Olha aí quem foi chego O padre vaqueiro e seu cavalo do grupo Música Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é meu sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Pai e vaqueiro O poeta das vaquejadas Mais uma do Pai e vaqueiro O poeta das vaquejadas Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Você é um sonho Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Se você soubesse o quanto eu te amo Você não fazia sofrer assim Eu só te peço mais uma chance Por favor, volta pra mim Se você soubesse o quanto eu te amo Você é um sonho Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Você é um sonho E desse sonho eu não quero acordar Volta pra nossa cama Prometo que pra sempre eu vou te amar Parimbaqueiro O poeta das laquejadas Segunda-feira eu vou beber Na terça-feira eu vou beber Não tô bebendo com o dinheiro de ninguém Segunda-feira eu vou beber Na terça-feira eu vou também No bolso do vaqueiro só tem nota de cem Vem, 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 vem Não tô bebendo com o dinheiro de ninguém Vem, 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 vem No bolso do vaqueiro só tem nota de cem Na quinta-feira eu descanso Na sexta-feira é só beleza Porque na sexta-feira começa a safadeza Beija, 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 beija Vai misturando lince com cerveja Beija, 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 beija Curtindo o forró de moda sertaneja Beija, beija, beija Vai misturando lince com cerveja Beija, 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 beija Curtindo o forró de moda sertaneja No sábado e no domingo eu tô em alto astral Vou pra Salvador, curtir o carnaval No sábado e no domingo eu tô em alto astral É com moderação pra não passar mal Beija, 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 beija Vai misturando lince com cerveja Beija, 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 beija Curtindo o forró de moda sertaneja Beija, 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 beija Vai misturando lince com cerveja Beija, 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 beija Curtindo o forró de moda sertaneja Beija, beija, beija Vai misturando lince com cerveja Beija, 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 beija Curtindo o forró de moda sertaneja T OPBES T företinho do forró de moda sertaneja E um copo d'água mate a minha si Arma minha rede e vou me balançar Na cidade grande ninguém me conhece Lá pro meu nordeste eu quero voltar Na cidade grande ninguém me conhece Lá pro meu nordeste eu quero voltar Bem querer, que saudade de você Foi na já, ah se eu pudesse voltar Bem querer, que saudade de você Foi na já, ah se eu pudesse voltar O mundo é grande, parece pequeno E nós já moreno está a me esperar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Bem querer, que saudade de você Foi na já, ah se eu pudesse voltar Bem querer, que saudade de você Foi na já, ah se eu pudesse voltar O mundo é grande, parece pequeno E nós já moreno está a me esperar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar Se Deus do céu ouvir as minhas preces Lá pro meu nordeste eu quero voltar